O ator Marcelo Serrado foi casado com a atriz Cristine Fernandes por 5 anos, de 1994 a 1999. Eles não tiveram filhos. O ator também foi casado com a atriz Rafaela Mandelli, com quem teve uma filha que se chama Catarina e tem 18 anos. Eles foram casados por 3 anos, de 2003 a 2006. O ator Marcelo Serrado também namorou a atriz Ana Ferraz. Eles atuaram na novela Vidas Opostas, na Record, no ano de 2006 e ficaram juntos por 4 anos, de 2006 a 2010. Ainda em 2010, começou a namorar a bailarina Roberta Fernandes, casando-se com ela em 2012. Eles continuam juntos e são pais dos gêmeos Felipe e Guilherme, que agora em abril completam 10 anos. Música 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 Música